Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz. Paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e deixem um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Não se esqueça também de fazer uma visita no nosso novo canal Tudo é Fé, Tudo é Crença, com Ivete Freitas. Lá você vai estar aprendendo novas magias e novas orações. Tá bom, meu bem? Hoje eu vou ensinar pra você uma oração poderosíssima pra você trazer o seu amor de volta. Se ele já estiver com outra ou com outro, não desanime, porque essa oração é muito poderosa. Todas as orações que eu ensino, eu falo pra vocês fazer com fé, com muita fé. O que faz resolver, o que faz realizar os desejos de cada um, é a fé, o pensamento positivo. Então, meu bem, se você fizer da forma que eu te ensino, colocar na mão da espiritualidade e aguardar, então você vai ter o resultado rápido. Eu vou ensinar pra você uma poderosa oração da Cigana Sulamita, é minha cigana, de uma força e um poder inigualável. Vamos fazer essa oração comigo por sete dias, compartilhar por sete dias. Então, saravá o povo cigano, saravá Santa Saracali, saravá a Umbanda, saravá cigana Sulamita. Eu peço a ti que trabalhe em meu favor, pois estou sofrendo um grande desprezo do meu amor fulano de tal. E eu quero pedir a vós que faça o nosso amor florescer, que o nosso amor brilhe como o sol e seja poderoso, encantador, como a mágica luz da lua. Eu peço sorte, muita sorte, pois creio que a sorte vem. E quem acreditar no que a moça das rosas vermelhas, a poderosa cigana Sulamita, diz, pede sorte, pede que você terá muita sorte, muita sorte. Então, eu quero fulano de tal, o mais rápido, de volta para os meus braços. Oh, poderosa cigana Sulamita, com o poder e o perfume das tuas rosas, que você possa estar sempre ao meu lado. E levando esse perfume poderoso das tuas rosas até fulano de tal. Para não deixar caminhar sem a tua proteção e sem os teus cuidados. Mas que, carinhando e carinhando, ele caminha para os meus braços. Eu agradeço, ó poderosa cigana Sulamita, pela sua vibração de amor, de energia e por seu canal de luz na minha vida. Eu, fulana de tal, agradeço de coração a vós, querida protetora e mentora, cigana Sulamita, E todas as forças da natureza, por isso, eu salvo todo o povo cigano. Salvo Santa Saracali, salvo a moça das rosas vermelhas, salvo cigana Sulamita. Confio na vossa força e no vosso poder, ó poderosa cigana Sulamita. Por isso, eu peço, insistindo a tua força e o teu poder, insistindo com a tua ajuda, Para que possa rodar, rodar, rodar ao redor de fulano de tal. E trazer ele para os meus braços, para a minha vida. Traga agora. Eu te peço e eu decreto, pelo fogo da paixão, pela força do amor, Que vós, cigana querida, vai rodar, vai rodar, vai rodar com o seu perfume encantador, Ao redor de fulano de tal. E traga ele para os meus braços, para a minha vida, definitivamente. Conheço o teu poder, cigana Sulamita. Conheço o teu perfume, o perfume das tuas rosas. Que esse seu perfume, de suas rosas, possa encantar fulano de tal para mim. Traga ele encantado. Traga fulano de tal completamente apaixonado para os meus braços. Para que eu possa te agradecer. Para que eu possa levar o seu nome para os quatro cantos do mundo. Contando a graça que vós está me concedendo. Que é de trazer fulano de tal para mim. Com urgência. Vai buscar, cigana Sulamita. Vai buscar fulano de tal. Que ele não tenha força para resistir à força do meu amor. Que fulano de tal não tenha força para resistir ao seu poder, ao seu perfume, à sua poderosa força. E traga-o imediatamente, dizendo que me ama. E querendo ficar comigo definitivamente. Assim eu decreto, pela força do amor e pela força da paixão. Salve cigana Sulamita. Salve toda a vossa falange. Desde já eu agradeço. Desde já eu lhe agradeço. Saravá a vossa força. Saravá a vossa falange. Saravá Santa Sara Kali. Tá bom, meu bem? Faça com fé. Quando você receber essa graça, quando você tiver o seu amor de volta, você oferece em um jardim sete rosas vermelhas para essa poderosa cigana Sulamita. Salve cigana Sulamita. Salve cigana Sulamita. Tá bom, meu bem? Beijo no seu coração. Paz e luz pra você. Paz e luz pra você. Paz e luz pra todos.